Atenção, torcedores vascaínos, temos uma notícia bombástica que vai deixar todos vocês ansiosos. O gigante da colina está prestes a revelar uma possível contratação que pode mudar tudo no clube. Preparem-se para essa novidade surpreendente. Neste momento delicado que o Vasco atravessa, a esperança da torcida em uma grande reviravolta vai se esvaindo. Com a lanterna do campeonato e a necessidade de uma arrancada épica para evitar o rebaixamento, as perspectivas não parecem tão promissoras. E a situação piora quando analisamos os reforços até o momento. Apesar dos esforços das 777 partners no mercado, nenhum reforço de peso chegou. Mas, meus amigos, isso pode estar prestes a mudar drasticamente. Segurem seus corações, pois, segundo informações do jornalista Matheus Barbaço, o Vasco está muito próximo de fechar com ninguém menos que Diego Costa. Isso mesmo, o centroavante brasileiro naturalizado espanhol, de 34 anos, está sem clube desde que saiu do Wolverhampton, o ING, e pode estar vestindo a cruz de Malta em breve. A negociação está a todo vapor, e o Vasco está disposto a investir pesado nesse reforço. O clube topou desembolsar 1,5 milhão de reais por mês, além de oferecer um contrato de dois anos ao talentoso jogador. Mas calma, ainda não acabou. O staff de Diego Costa fez um único pedido crucial ao Vascão, quer garantir as bancárias de que o salário será pago rigorosamente em dia. Agora, vocês devem estar se perguntando, será que essa contratação vai realmente acontecer? Será que Diego Costa pode ser a peça-chave que o Vasco precisa para mudar sua trajetória no campeonato? A ansiedade toma conta de todos nós. Para ficar por dentro de todos os detalhes dessa negociação eletrizante e descobrir se esse craque vai mesmo desembarcar em São Januário, inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Queremos saber a opinião de vocês, o que acham da possível chegada de Diego Costa ao Vasco? Comentem abaixo e compartilhem suas expectativas. Continuem ligados, em breve traremos mais novidades sobre esse assunto que está agitando o mundo vascaíno. Até a próxima, torcida apaixonada!